Roberto Canásio! Fazer um convite pra você que está aqui no canal do Antônio Marcos Pires. Que tal ouvir mais um Moral da História? Ouça! Amado Filho O dia em que estiver não for mais o mesmo, tenha paciência e me compreenda. Quando eu derramar comida sobre minha camisa e esquecer como amarrar meus sapatos, tenha paciência comigo e lembre-se das horas que eu passei ensinando você a fazer as mesmas coisas. Se quando você, amado filho, conversar comigo e eu repetir as mesmas histórias, que aliás você sabe de sobra como terminam, não me interrompa e me escute. Quando você era pequeno, para que dormisse, eu tive que contar milhares de vezes a mesma história até que você fechasse os olhinhos. Quando estivermos reunidos, e sem querer eu fizer minhas necessidades, não fique com vergonha. compreenda que eu não tenho culpa disso, pois já não as posso controlar. Pense quantas vezes pacientemente eu troquei suas roupas para que você estivesse sempre limpinho e cheiroso. Não me reprove. Se eu não quiser tomar banho, seja paciente comigo. Lembre-se dos momentos em que eu tive que inventar mil pretextos para convencer você a tomar o seu banho. Quando eu estiver inútil e ignorante diante de novas tecnologias, que já não poderia entender, suplico que você me dê todo o tempo que seja necessário. E que você não me machuque com um sorriso sarcástico. Lembre-se que fui eu que te ensinei tantas coisas. Comer, se vestir, e como enfrentar a vida tão bem como hoje você faz. Isso é resultado do meu esforço e da minha perseverança. Se em algum momento, quando conversarmos, eu me esquecer do que estava falando, tenha paciência e me ajude a lembrar talvez a única coisa importante para mim naquele momento seja o fato de ver você perto de mim me dando atenção e não atenção ao que falávamos. E se alguma vez eu não quiser comer, saiba insistir com carinho. Assim como fiz com você. Também compreenda que com o tempo não terei dentes fortes e nem a agilidade para engolir. E quando minhas pernas falharem por estarem tão cansadas e eu já não conseguir mais me equilibrar com ternura, me dê sua mão para que eu possa me apoiar como eu fiz quando você começou a caminhar com suas perninhas tão frágeis. E se algum dia você me ouvir dizer que não quero mais viver, não se aborreça comigo. Algum dia você entenderá que isso nada tem a ver com o seu carinho ou com o quanto eu amo você. compreenda que é difícil ver a vida abandonando aos poucos o meu corpo e que é dura admitir que eu já não tenho mais o vigor para correr ao seu lado ou para tomá-lo em meus braços como antes. Sempre quis o melhor para você e sempre me esforcei para que o seu mundo fosse mais confortável, mais belo, mais florido. E até quando me for possível, construirei para você outra rota em outro tempo, mas estarei sempre com você, zelando por você. Não se sinta triste ou impotente por me ver assim. Não me olhe com cara de dó. Dê-me apenas o seu coração. Compreenda-me e me apoie como fiz quando você começou a viver. Isso me dará força e muita coragem. Da mesma maneira em que eu te acompanhei no início da sua jornada, peço que você me acompanhe para terminar a minha vida. Amado filho, trate-me com amor e paciência e eu devolverei a você sorrisos e gratidão. Com o imenso amor que eu sempre tive. É verdade. Com o imenso amor que eu sempre tive por você. Atenciosamente seu pai Moral da história Poderia ser sua mãe Seu pai Poderia ser seu avô Poderia ser sua tia Seu tio Padrasto Madrasta Lembre-se Amá-los Em qualquer tempo A qualquer hora Em qualquer idade Amar os idosos Como eles um dia Amaram você E continuam amando Sempre Sem Reserva Então gostou? Quero ouvir mais Moral da história É só continuar aqui Busque no canal do Antônio Marcos Pires Até a próxima Roberto Canásio Amém 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 Amém